E abrimos a primeira festa do BBB 23, que vai durar 72 horas. Vem comigo, eu vou te contar todos os detalhes dessas histórias e muito, mas muito mais agora. Pega pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal. Já contei hoje mais um vídeo com as últimas novidades do BBB 23 pra você. E ontem à noite, nessa madrugada, agora em a pouco terminou o quê? A primeira parte da festa, da primeira festa do BBB 23. E olha, o lance rendeu. Já tinha muito romance no ar, a gente prometendo que ia causar. Como aconteceu tudo isso e muito mais, eu vou te contar nesse vídeo. Afinal de contas, você já sabe, né? Pra entender tudo que acontece dentro e fora do BBB 23, você tem que ficar ligadinho aqui no Já Contei. Porque é aqui que você encontra a maior cobertura do BBB. Tem vídeo longo, tem vídeo curto, tem lives, tem tudo que você precisa pra entender tintim por tintim e em ordem cronológica tudo que vai rolar no reality mais babado deste país. Chega de ficar olhando esses vídeos picados pela internet, não entender bem como a história aconteceu, quem disse o quê, aqui tem tudo, print, áudio, tudo. Tem tudo, eu tenho print, eu tenho vídeo, tá? Então cola aqui, se inscreve. É só clicar em inscrever-se aqui embaixo, ativar todas as notificações, que daí pronto, você não perde mais nenhum lance. Beleza? Fechou? Pois muito que bem. Então vem comigo, deixa seu like que eu vou te contar os babados tintim por tintim agora. Olha só. Pois muito que bem, mas tem uns babadinhos que eu preciso te contar antes da festa, tá? O Sapato e a Amanda, antes de tudo isso, estavam falando que não queriam votar no Christian e na Márvila por causa da Márvila. Depois, o Gabriel chegou a falar uma fofoca. O Christian é muito grosso. Ela disse lá no quarto que se pudessem votar em dupla, a gente ia trocar voto. Falou desse jeito. E a Paula, os dois falaram. E o Sapato, acho que ela entendeu o que eu disse ontem. Não foi por causa dela. Eu gosto dela pra caramba. Bom, já no programa ao vivo, liberaram eles de ficar juntos. Eles não precisam mais ficar, né, amarrados uns aos outros. Teve muita comemoração, mas principalmente a Aline descobrindo que não vai mais precisar ficar perto do Bruno. Mas o jogo continua em duplas, tá? Inclusive, durante o dia de ontem, o Bruno espalhou pela casa toda a história de que a Márvila foi pro BBB só pra se maquiar. E essa história toda da Aline, né, e do Bruno, tem muito a ver com essa questão da Márvila. Porque as pessoas notaram que em todos os momentos que o Bruno começava a falar sobre isso, a Aline fechava a cara, não ria, não fazia, né, nenhuma expressão positiva. Ontem, ela já tinha discordado do Gabriel sobre o mesmo assunto e disse que essa é a profissão dela. Babado, né? Bom, aí depois que eles se separaram, ela ficou bem feliz. Inclusive, antes de dormir, falou sobre isso. E eu vou te contar todos os babados e muito mais nesse vídeo. Então, cola aí. Pois bem, na pré-festa, ainda teve o Ricardo confessando que tava afim de beijar hoje. Diz que tava pronto pra guerra. Aí o sapato, mas quem é? E aí ele disse, não é quem é, é quem quer. Todo mundo riu e o Ricardo ainda falou, é quem quer. Uma casa cheia de mulher bonita desse jeito. Bom, mas já vou te dar o spoiler, tá? Ele ficou no zero a zero, o Ricardo não beijou ninguém. Bom, na festa, a Anitta apareceu, aquela coisa toda. E como eu já tinha te falado, o cinegrafista focou na cara do Gabriel quando a Anitta tava cantando com o Tatinho. Só que depois, pro G-Show, a Anitta disse que tem mais intimidade com a Bruna Grifal do que com o Gabriel, né? Ela falou o seguinte, uma das pessoas que eu mais tenho intimidade é a Bruna Grifal, mas também conheço o Fred, o Guimê, conheço muito por alto o Gabriel, muito menos do que vocês imaginam. Então, babado, né? Bom, foi o próprio Gabriel que nos primeiros momentos de festa levou um fora da Bruna. Ele tentou descolar um beijo dela, mas levou até um empurrão ali, tá? Colecionou um toco da Bruna. Mas depois... Bom, a gente já vai chegar lá. Teve muito jogo durante a festa também, tá? A Kay teceu elogios pro MC Guimê e disse que deixou claro pra todo mundo na casa que ele não deve ser votado, o Guimê. Conversando com todo mundo, eu falei, o Guimê, ninguém é que vota. Aí o Guimê, obrigado, a gente vai se conectar mais ainda, a gente vai fazendo corre, se entendendo, se alinhando as pessoas. A gente se alia a pessoa em quem, de fato, a gente vê a verdade. E aí a Kay disse, eu tô junto com o Cowboy e com o Fred, porque eles estão no quarto, mas a prioridade é você, na real. Depois o Guimê também elogiou bastante a Tina, tá? E disse que ela tem muita luz. Você tem muita luz. Torço pra que você consiga expandir a sua luz e aqui você vai ter que ser paciente demais. Não que a Bruna e a Larissa sejam as donas da razão, mas eu concordo com ela sobre dar uma acalmada no ânimo. Imagina daqui a 15 dias. Ele disse isso pra ela porque a Bruna e a Larissa já tinham falado que ela tava muito acelerada, né? E ele também falou isso pra ela e não quer que ela entenda muito mal. Pois bem, já o Gabriel tava falando que acha que pode ir pro paredão se o Gustavo e a Kay forem líderes. E aí o Ricardo disse que não acha ele forte. E o Ricardo falou isso na cara do Gabriel. Eu vou ser sincero com você, tá? Eu não te acho muito forte, não. Eu acho que tem pessoas mais fortes que você. Só que você é inteligente e sabe com quem você anda. Aí o Gabriel ainda disse que esse BBB tá cheio de jogador. Essa edição tem muito jogador. Não é que nem a passada. Os caras pegaram jogadores fortes, cascudos, que se demonstram aqui na primeira prova. E isso tudo já deu pra ver. Aí o Gabriel ainda voltou a dizer que tentou puxar assunto com a Marília, mas que não deu certo. E aí o Ricardo soltou o verbo e disse que viu o Gabriel, que tanto critica a Marília, só querendo pegar informação. Olha, eu te admiro, mas eu não vi você junto com ninguém. Eu vi você atrás de informação e conexão. Teve duplas que eu me conectei bastante, o Gabriel ainda disse. E ele, pois é, o Ricardo respondeu, mas as duplas vão acabar essa semana. Não se conecta só com um ou com dois. Aí o Gabriel falou ainda sobre o Ricardo e o Fred do Desimpedidos, né? Eu sinto que a gente tem uma sintonia e afinidade, mas não conseguiu enxergar 100% do nosso lado. E aí o Ricardo defendeu o Fred pro Gabriel. Porque o Gabriel disse assim, ó. O Fred pra mim é uma incógnita total. Só que ele é inteligentíssimo e sabe de jogo. Mas ao mesmo tempo, eu acho que pode prejudicar ele uma hora. Aí o Ricardo falou, não, 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 não. Eu convivi com ele 24 horas por dia. O cara é inteligentíssimo, meu velho. Inteligentíssimo. Babado, né? Bom, depois daqui de conversar com o Guimei, ela tava lá juntinha do Gustavo. E aí ela revelou as prioridades dela. Minha prioridade vai ser sempre você, ele e os dois. No caso, né, o Gustavo, o Guimei e tal. Mais ninguém. Pode andar com nós, todo mundo. Gosto pra caramba do cara de sapato. Mas vocês são as minhas prioridades. Há quem ainda disse que o Gustavo tem muito potencial pra chegar na final. Só que ele precisa ser mais atento no que fala. Posso te falar a real? Você tem muito potencial. É só fazer o que a gente falou. E se policiar no que fala. Todo mundo tem um defeito. Não sei qual o meu, a galera já sabe. Mas se policia nisso. E aí ela disse ainda qual é a final dela. Ela, Gustavo, Guimei e Marília. E aí os dois começaram a elogiar bastante a Marília. Há quem disse que gosta muito da visão dela. Que ela sabe fazer as coisas. O Gustavo disse que tira o chapéu pra ela. E aí a Kay ainda disse. Ela é uma das garotas que chega na final. Ela falou ainda, a Kay. O Tadeu vai fazer uma dinâmica sobre quem vai chegar na final. Pra mim é eu, você e o Guimei. Eu ainda acho que o Guimei é mais forte do que os outros dois estão com a gente. Pois bem. Só que depois toda essa proximidade da Kay com o Gustavo azedou, tá? Isso porque a Kay perguntou pro Gustavo. Por que ele achou a Larissa mais legal do que a Bruna. E na sequência ela chamou a Bruna de cocô. O que vocês conversaram que você achou ela mais legal? E o Gustavo nada. A gente tava conversando numa boa. E a Kay, a Bruna que é um cocô. Aí depois a Bruna tava comentando com o Guimei. Que acha que a Kay não vai com a cara dela. Que acha o Gustavo muito legal. Acha o Gustavo legal com ela. E gosta da dupla. Aí a Bruna falou assim ó. Eu sou muito trouxa. Pode ser que eles me odeiem. Mas eu adoro eles. E aí o Guimei disse que gosta deles também. Mas que vai tentar descobrir naturalmente. Se os emojis negativos da Bruna vieram da Kay e do Gustavo. Bom. A Bruna também conversou depois com a Tina. E disse pra ela. Respeito muito a sua maneira de se posicionar e continue assim. Mas na linha tênue de continuar assim. E não atrair o alvo pra você. E a Tina sim. Porque daí você entrega o jogo. E a Bruna isso. Mas continua sendo assim. Só que a Bruna depois bêbada. Foi perguntar pro Gustavo e pra Kay. Se eles deram o emoji ruim pra ela. O Gustavo negou. E disse que deu coração pra quase todo mundo. E aí a Bruna se entendeu com ele. Sobre os emojis e tal. E disse que então tem uma dupla se escondendo. E aí o Gustavo falou pra ela. Cara eu achei que você me odiava. E a Bruna. Eu falei pra Lari. Da mesma maneira que eu tô achando que ele me deu Pinóquio. Ele tá achando que eu dei copa pra ele. Sabe qual é a real? Tem uma dupla se escondendo no meio de tudo. Que tá saindo ilesa. E a gente não sabe quem é. Babado né? Bom. Logo depois que o show terminou. O Fred Nicasio chorou bastante tá? Ele lembrou dos amigos. A trajetória de vida. E fez ele ficar muito emocionado. A Bruna ainda pensou em dar uma palavra de conforto pra ele. Mas ela disse que já tinha muitas pessoas ao redor. Cara tá rolando um papo intenso ali. Eu queria falar alguma coisa. Mas já tem três pessoas lá. Aí eu vim pra cá. Porque não tem porquê né? Bom. Só que será se que a dupla da Bruna com a Larissa desandou? Bom. Ela tava falando sobre a Larissa. Dizendo que era muito grata por ter tido ela. Mas que a gente já deu o papo. Que se não fosse isso. De ficar acorrentado. A gente não seria tão próximo. Que foi uma sorte muito grande. Meu carinho por ela. A gente também não sabe o dia de amanhã. Isso aqui é bem rápido. Só que depois com o Gabriel. Ela tava desabafando. A Lari é muito mais ligada no jogo do que eu. Sente a maldade. Mas às vezes. Acho que ela quer conectar com as pessoas. Que é legal. Mas pra mim fica nítido que é só estratégia. De mulher. Eu acho que a mulher que eu mais trocaria ideia. Era a Marvela, a Aline e a Kay. Babado né? Bom. Um pouco mais cedo. O Bruno. O Bruno Gaga. Deixou claro que não foi com a cara da Marília. E que acha que ela tá sim tentando prejudicar ele. Eu não queria falar de jogo. Mas mesmo conversando de tudo. Essa menina lá. No caso da Marília né? Não me desse ainda. Meu santo. Não bateu mesmo. Eu acho que ela quer me sujar. Posso tá criando paranoia. Mas quando deu o aviso de microfone. Eu fui dizer a ela. E ela disse. Eu achei que tu ia brigar comigo. Por que que ela achou isso? Porque eu digo que eu não erro nunca. Ué. Por isso que eu digo que eu não erro nunca. Será sim minha gente. Bom. E aí. Teve pegação? Teve. E muita tá. O Christian tá interessado na Larissa. Depois da flechada que deu no queridômetro. Só que daí ele recebeu os conselhos do César. E aí o Christian falou. Quando eu falei pra Mária. Eu falei que bom que ela ficou no quarto. Porque eu não quero tanta proximidade né? Ela ficou no outro quarto. Aí o César aconselhou que o Christian siga a mesma coisa que a Jade e o PA fizeram. Um relacionamento que esteja claro que é só um rolê de momento. Bom. Já a Bruna e o Gabriel apesar de estarem grudados. A Bruna deixou bem claro que não queria ficar com ele. E aí a Amanda chegou a falar. Ai gente eu já tô shippando. E a Bruna eu tô bêbada. Por isso que eu tô assim. A gente não vai ficar. A gente tá muito focado no jogo. E a Amanda. Ai mas dá pra dar só umas bitoca. E o Gabriel. Mas não é prioridade. E a Amanda. Mas pode ser uma coisa secundária. E a Bruna. Caramba. É mesmo. E a Amanda tá vendo? Pra ela não era bem assim. Aí o Gabriel. Uma hora vai rolar. Aí depois a Bruna tava conversando com o próprio Gabriel. E disse. Posso te dar um papo reto? Na real deixa rolar. E ele. É deixa rolar. Ninguém vai forçar nada. Mas ó. Paciente pra caramba viu. E a Bruna tem três meses. Imagina se a gente chega na final junto. E eu vou ganhar. É claro. Nisso os dois começaram a conversar. Sobre rolar algo entre eles. E o quanto isso podia afetar o jogo. E aí o Gabriel disse. A gente tem que dar um denguinho. Porque eu quero ter um denguinho com você. Mas a gente não pode deixar isso né. Afetar na hora da votação. E a Bruna mais vai. Porque a partir do momento que a gente fica aqui. É eu e você. Entende? E não vai ser. Aí na sequência. Eles começaram a falar sobre as suas prioridades. E a Bruna deixou claro. Eu não vou te beijar não. Lá fora a gente conversa. E ele vai. Eu sei que vai. Eu vou pagar o churrasco pra você. Quando eu ficar milionário. Só que daí minha gente. Teve o primeiro beijo. Da Bruna e do Gabriel. Não. O primeiro casal foi Key e Gustavo. Pois é. O primeiro beijo dos dois finalmente aconteceu. E depois do beijo. A Key ainda disse. Minha mãe tá orgulhosa. Aí mãe. Essa foi pra você. Babado né. Bom. Aí minha gente. O Mosca. Tava porque tava também querendo ficar com alguém. Ele disse pra Bruna. Que ela tem sorte do Gabriel não ser bi. Ele é muito lindo. Maneiro. Apaixonante. A Bruna disse. E aí o Mosca falou. A sua sorte que ele não é bi. Porque se fosse. Aí a Bruna desabafou com o Mosca. E disse que a chance dela ficar com o Gabriel era nula. Ela espalhou pra toda a casa que não ia ficar com ele. Mas daí né. Não diga que nessa água não beberei. Porque vai que você beberei e se afoguei. Foi o que aconteceu com a Bruna. Depois de tudo falar isso. Depois de falar que não ia ficar com ele. Pra 75% da casa. O que aconteceu? Beijo. Pois é. Se beijaram. E aí a Bruna ainda disse. Que droga. Te odeio. Te odeio. Olha a merda que a gente fez. E a Bruna. A gente não vai ficar mais tá. Só hoje. Porque a gente é brother. E o Gabriel. Ah. Tá de palhaçadinha. Tá vendo o Brasil. Ô palhaça gostosa. E aí. Eles se beijaram de novo. Babado né. Bom. Mas a Kay Alves não é só beijo não tá. Em conversa. Com a Kay. O Guimet disse. Que apesar de gostar muito do Fred Nicasio. Acha ele muito jogador e vê ele sim como uma ameaça. E aí. O Guimet ainda compartilhou uma informação sobre a Marília. Mas ele foi interrompido pra fazer uma foto ali só com os homens da casa. Depois o Gustavo ainda deixou claro os sentimentos dele pra Kay. Se eu puder livrar você. Eu vou livrar. Você sabe disso. A gente entrou junto. E vai sair junto. Aí a Kay ainda disse. A gente é forte. É medo. Só que eles são burros de colocar a gente forte na porta do paredão. Aí o Gustavo falou. Se a gente for forte lá fora. Igual a galera acha. E a Kay. Eles vão tomar no Hulk. E o Gustavo. E isso só vai dar mais gás pra mim. Gustavo meu anjo. Que forte aqui fora meu amigo. A gente mal sabe teu nome. O pessoal dá umas viajadas né. Bom. Só que depois no quarto minha gente. Essa conversa toda desanda. Aí. Por quê? Porque o Gustavo começa a falar da Bruna e da Larissa. Que é o ponto de conflito dele com a Kay. E isso vai render muito. O Gustavo falou assim ó. Nós tá com uma visão errada da Bruna tá. Só se eu sou muito idiota. Aí aqui. Você é. Muito. Para de confiar na porcaria das pessoas. A porcaria da Bruna tá metendo o migué pra você. O bonitinho. No caso do Gabriel. Chegou lá em mim. E falou que a gente era opção de voto dele sim. Aí a Kay falou da Bruna. Disse que ela é atriz. E é a planta da casa. Que não faz porcaria nenhuma lá. Aí ela disse. No nosso lado ela não dá bom dia. Aí você quer confiar. No que ela sentou na porcaria da festa. E disse pra você. Ah. Por favor. Engraçado. Se ela quer falar tanto. Ela senta comigo e com você. Por que ela não veio falar comigo até agora? Papado né. Bom. Aí depois o Gustavo ainda falou pra Paula e pra Gabriel. Ali no quarto ainda. E a Larissa e a Bruna vão votar neles. E na Kay. E o Fred e o Nicasio que estavam ali no quarto junto. Concordou também. Bom. Mas a pegação terminou? Não. Por quê? Porque o Mosca minha gente. O Mosca queria ficar com a Paula. Ele tava chamando a Paula. Ela tava esquivando. Dizia que não podia beijar ele. E aí ela falou. Se eu te beijar ferrou com o meu jogo. Tu é muito good vibes. E eu não. Só que daí. O Mosca ficou muito em volta. Da Paula. Mas acabou beijando o Fred. Pois é. Aí eles se beijaram. E o Fred falou assim. Quer alguma coisa? E o Gabriel. Um beijo seu. E o Gabriel falou. Você é perigoso. E o Fred. Eu sou inofensivo. E o Gabriel. Seu marido se chama Fábio. Né? Quero conhecer. E o Fred. Fábio já gosta de você. Com certeza. E o Gabriel. Você é um gostoso. Quando que a gente vai dormir de conchinha? E aí eles se beijaram. E ficaram. Só que mais tarde. Pra Mávila. O Fred falou. As pessoas tem que entender. Que eu posso me apaixonar pela pessoa. Só por uma noite. E depois eu não quero mais. Aí o Fred e a Sarah. Falaram sobre o beijo dos dois. E aí a Sarah perguntou. Tá. Mas tu curtiu? Gostou? E o Fred. Eu quero é mais. Só que esse lance do Gabriel com a Paula. Rendeu. Porque ele fica com o Fred. Mas segue em volta da Paula. E aí o Gabriel falou. Paula. Quantas vezes eu tenho que chegar em você? E ela não tem não. Sério. Segura a onda aí Gabi. Aí o Gabriel. Eu tô sendo insistente. E ela não. Você tá sendo você. E eu tô sendo eu. Eu tenho que segurar a onda. Porque eu tenho um jogo. Eu me conheço. Aí ela falou. É Gabriel de um lado. É Ricardo do outro. Aí a Aline. Você não quer nenhum dos dois? E ela não. E a Aline. Então manda eles se ferrarem. E aí minha gente. A Paula tá super disputada. E ela ainda disse depois pra Amanda. Eu tô pensativa. Não quero ficar com ninguém. Aí tá o Gabriel de um lado. O Ricardo do outro. E a Amanda. Acho que o Alface tá te querendo bem forte. Depois a Paula revelou que tem uma pessoa aqui fora que ela ama muito. Mesmo sem relacionamento. E aí ela fala isso pro Gabriel. Que mesmo não tendo um lance. Ela gosta. E que não ia se sentir bem se fosse ao contrário. Se a pessoa amada tivesse com outras pessoas dentro do reality. Aí o Gabriel diz pra ela. Bom, se você ama então é outra história. Não precisa falar mais nada porque você tá certa. Só que depois a Paula fica muito brava com essa insistência do Mosca. E ela chega a sair bem irritada em um dos momentos. Falando no Mosca, ele também foi no César. Falou pro César. Tu é gostoso demais. Tu é lindo demais. Deixa eu rebolar aqui. E rebolou pro César. Bom, mas será que teve um pouco de arrependimento? Talvez, tá? Depois, na dispensa, o Fred Nicássio meio que se arrependeu de ter beijado o Mosca. Ele disse assim. Primeira festa, eu tentei correr, amiga. Ele fica sufocando. O bichinho é danado. Eu fugia e ele vinha. E aí começou a ficar rai. A língua dele começou a ficar solta. Só que o pessoal não achou que foi bem assim. O pessoal viu o Gabriel indo atrás dele na cabine de foto e ele fugindo. Foi só nessa hora. Não foi assim bem sufocando, entendeu? E aí o pessoal disse que talvez o Fred Nicássio pode ter ficado incomodado por o Mosca ter ficado com ele, mas ter continuado na volta da Paula, entendeu? Só que daí depois os dois estavam juntinhos no sofá. Bom, e teve um negócio aleatório também, tá? O Gabriel Fópio, da Casa de Vidro, disse que a diferença dele pro Prior é que ele vai ganhar. É. Depois, pra própria Bruna Grifal, ele disse, você sabe que agora você é a solteira mais requisitada do Rio de Janeiro, né? Bom, depois a Mávila e a Paula falaram pra Sara pra ela dar um toque no Gabriel Santana, pra ele dar uma controlada nas brincadeiras também. Bom, já era cinco e meia da manhã, a festa acabou, teve pós-festa, e claro, eles fizeram uma brincadeira lá de torta na cara e muito mais. Já na sala, o Ricardo falou sobre o Fred, que era a dupla dele. Eu não me conectei com o meu parceiro. Ele na vibe dele, eu na minha, tudo certo, mas eu achei que fosse continuar. Ah, ele tava falando sobre a festa, tá? Bom, já no banho, a Bruna beijou o Gabriel, pois é. E depois, ela chegou a comentar com a Mávila que se não fosse pra esse negócio de duplas, elas teriam ficado mais juntas, tá? Inclusive, ela e o Gabriel dormiram agarradinhos. Foi a própria Bruna que perdeu 150 estalecas porque ficou segurando o microfone. Já a Aline, na cama, disse o seguinte. Lembra que eu falei no início do vídeo dela e do Bruno? Então, ela falou o seguinte. Graças a Deus que eu me livrei desse menino. Babado, né? Bom, já a Larissa dormiu com o Fred e com o Ricardo pra Bruna dormir com o Gabriel. E depois tinha a Amanda acariciando o sapato enquanto o Bruno massageia as costas dele. Uhum. Bom, mas tem uma polêmica, porque a água acabou. E a Larissa disse que tá todo mundo no tacu nada. Só que a gente não teve essa confirmação oficial ainda. E isso deve acontecer só quando eles acordarem. É claro que eu vou estar de olho. Eu vou te contar tudo isso e muito mais meio-dia aqui no canal. Penso, né? Bom, essas histórias vão render muito. É claro, o jogo recém começou. E eu tô de ouro e vou te contar tudo isso e muito mais sempre em ordem cronológica. Aqui no Já Contei. Eu volto daqui a pouco, meio-dia, com mais um vídeo. Ao vivo, às 13h30 da tarde, às 7h da noite e às 23h45. Tem muito conteúdo pra você hoje aqui no canal. Então se inscreva pra não perder nenhum lance. E antes de sair, deixa seu like. Te espero no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho